Mais uma cobertura da Web Rádio JB, aqui no 34º Encontro Estadual de Horte e Grangeiros, evento que está acontecendo desde quarta-feira, de 9 a 13, e hoje, véspera já de encerramento. E nós vamos conversar agora com o presidente Marcos Servat, que vai nos falar um pouco sobre o evento. Marcos, evento em andamento, quase chegando já nas finaleiras, como é que está? Então, chegamos hoje ao penúltimo dia do 34º Encontro Estadual de Horte e Grangeiros, a expectativa toda ela superada, seja ela em público, expositores, vale destacar que a gente chegou a um número expressivo de 608, expositor é um número que nos torna uma das maiores feiras do sul do Brasil. Trabalhando além da expectativa do público, vir para o parque, inicialmente nós tínhamos uma projeção de ultrapassar a última edição, que foram 120 mil visitantes, e pela expectativa até o momento, esse número facilmente vai ser batido. Então, teremos novos recordes para o Horte e Grangeiros. Nós tivemos somente no dia do aniversário de Santa Rosa um público muito expressivo, que o pessoal realmente vem para o parque comemorar os 92 anos de Santa Rosa, e aproveitou já para fazer grandes negócios. Ainda não chegamos com o fechamento dos números referentes à comercialização, mas também pelo que estão nos passando os expositores, a expectativa deles também está sendo atingida. Então, acreditamos que logo na semana sequente, agora, a partir do momento que a gente toma conhecimento desses dados, de pesquisas que estão sendo feitas junto ao público visitante, bem como aos expositores, nós estaremos divulgando também os novos dados aí, que certamente serão muito positivos, que contribuem muito para a economia nossa regional. É uma novidade que a gente percebeu aí, e através também de divulgações, é que esse ano também tem participação do público, do público de expositores, produtores da Argentina, né? Correto. Bem abordado. Então, nós estamos com 12 expositores da Argentina, junto ao consulado, no pavilhão 1. Tivemos o contato inicialmente lá em janeiro, e nessa construção levou-se mais de 6, 7 meses, com o consulado de Uruguaiana, né, que é o consulado argentino, e hoje estamos com 12 expositores, e todos eles de segmentos diferentes. Vale destacar também que nós temos o retorno do Hort Show, que desde 2012 não estava mais ocorrendo. Então, a gente resgatou, trouxe para dentro do parque, e até, para quem não vem aqui para o parque de exposições, venham conhecer, é muita tecnologia, muita novidade que está sendo aplicado lá. Por exemplo, se a gente pegar a questão do manejo do solo, né, a gente pegou o local, é um gramado, foram feitos canteiros elevados, e nesse canteiro trouxemos terra totalmente crua, terra que foi preparada, então, com adubos corretos, né, um manejo correto, sementes de alta qualidade, irrigação, e para demonstrar justamente para o público visitante que, querendo, preparando, tendo assistência técnica, até mesmo cultivares que não são desse período agora de inverno, que são do verão, foram plantadas e deu certo. Então, isso é uma demonstração que, quando bem aplicado o manejo correto do solo, combinado com irrigação, sementes de qualidade, tecnologia, é possível a gente ter grandes colheitas, né, e grandes frutos a partir de um preparo correto. A nossa primeira intervenção aqui do parque, a gente falou que é uma feira de negócios, e agora você falando não só de negócios, mas também é uma feira de conhecimentos para os produtores, para aqueles que trabalham e vivem do campo, né, Marcos? Correto, exatamente. Então, nós temos a essência do hortigrangeiro, que é justamente passar, né, o conhecimento, a troca de conhecimento. Tivemos dias de campo, então, na quarta, na quinta e na sexta. Foram três dias, com inúmeras excursões, foram mais de 26 municípios contabilizados, presenças de toda essa grande região, todos eles com ônibus e excursões, vindos diariamente aqui conhecer e passando pelos dias de campo, que lá a gente vai ter a Imater, tem várias instituições lá, junto, né, a esse local da dinâmica, né, apresentando essas alternativas, tecnologias ao produtor, e não só para o produtor, mas também quem é da cidade e quer conhecer um pouquinho mais, ter uma horta em casa, ter um plantio do seu próprio alimento. Tá aí, então, Marcos Servat, e nós vamos, amanhã é o último dia, e ainda dá tempo de você que não veio até o parque, faça o convite, presidente. Muitas atrações amanhã, além de ser o Dia dos Pais, vêm comemorar aqui dentro, temos também, então, a partir das oito e meia, quem quer enfrentar esse frio vai ter uma corrida, a Rústica, aniversário de Santa Rosa, então, são categorias em 1.500 metros, 5.500 metros. Então, a gente convida a todos que não vieram ao parque ainda, venham fazer grandes negócios, que todos os expositores se prepararam muito bem, eles elevaram o índice de qualidade, de padrão aí dos seus estandes, com muitos produtos de qualidade. Venham para o orde. Tá, então, agradecemos já ao Marcos Servat, presidente do 34º Encontro Estadual de Orde Crangeiros, que falou aqui para a reportagem da Rádio JB. Rádio JB